Com vocês eu de volta, não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um positivo também se estão gostando dos vídeos, muita gente me pergunta do Hyundai Elantra, aqui tem dois 2016, 2016, aquele lá tem 15 mil milhas, aqui tem 16 mil milhas, olha lá, Elantra, da Hyundai E deixa eu ver se está com a chave aqui, esse aqui está aberto, deixa eu deixar com a chave aqui, por que esse carro tão novo está fazendo aqui no leilão, usado né, deixa eu ajustar o banco, esse aqui já é o modelo simples, por que um carro tão novo como esse aqui está no leilão, 2016, com 15 mil milhas, pode ser várias coisas pessoal, eu acho que ninguém teve esse carro aqui, falou, o que aconteceu, é que vamos dizer, a concessionária comprou muitos desses carros, ordenaram muitos, e eles tem extra na concessionária, então eles trazem para cá, por exemplo, aqui está amassadinho ali, não gostam, falam, tira fora, não se preocupem em arrumar, trazem para o leilão, porque eles sabem que vão pegar o dinheiro deles de volta, talvez ganhar um pouco de lucro em cima, eles não tem nem aí, cara, entendeu, o carro está muito novo para ter sido tirado fora de alguém, legal, mas esse aqui tem um modelo simples, airbag ali, airbag lá, tudo plástico, simples, quebrar o galho, tá bom, tem gente que gosta desses carros aqui, então, eu não vou fazer comentário nenhum do que eu acho, bom, o carro está novinho da Silva também, né, cara, que problema que você vai ter com o carro desse aqui, vou dar uma voltinha rápida, para sentir ele, legal, está ali, está em economia agora, mas quando você começa a correr com ele, a luzinha fica ligada, ah, está aqui, ó, o botãozinho da economia, se apaga, quer dizer que ele dá mais força para o carro, estamos aqui na linha 19, esse carro aqui já não dá medo de dirigir, cara, é um carrinho baratinho, entendeu, não dá medo da ferro, um carro desse aqui, cara, mas aquele Maserati lá, não dava, cara, o carro está legal, quatro cilindros, eu acho, vamos parar ele de volta, que eu vou abrir o capô dele, vamos dar uma olhada, olha onde que eu vou estacionar, onde que eu estava, ali, deixa eu estacionar o carro aqui, ó, deve estar assim por dentro, ó, tem o USB ali, cabo, cigarette lighter, aquecimento, luz de emergência, coloca seus óculos aqui, tá bom, banco de tecido, seu carro nunca foi usado, cara, novinha da Silva, um carro desses aqui, pessoal, é o seguinte, carro da Honda, 100 mil milhas, cara, cita muito bem, olha lá, eu não queria fazer comentário, mas eu já me conheço, esse carrinho aqui, cara, olha, vamos falar assim, eles compram ele novinho, 15 mil milhas, tá bom, teve outra coisa, que pode ter sido com o carro de teste da concessionária, usavam para testar, para as pessoas dirigirem, não sei o que, olha lá, olha aí, 16 válvulas, mostra, o óleo fininho, 520, muito fininho o óleo, aqui vai o óleo do carro, mas eu acho que é 4, é, 4 cilindros, falou, então, esse carro aqui é o seguinte, se eu comprei novinho, quando você chegar a 100 mil milhas, você vai começar a ter problema, me desculpe, mas é a verdade, falou, um carro desse cara, se você conseguir chegar a 150 mil milhas, você já gastou muito dinheiro, arrumando isso, arrumando aquilo, não sei o que, tá bom, mas isso também depende da pessoa que dirige, entendeu, quem que vai cuidar, o carro barato desse aqui nos Estados Unidos, eu vou ter que deixar o preço na descrição do vídeo para vocês, tá bom, o carro barato como esse aqui, como vocês estão vendo, o pessoal da ferro, entendeu, para você comprar esse carro usado de alguém, toma cuidado, isso é isso que eu vou falar, abre o olho, toma muito cuidado, porque o pessoal da ferro, quando o carro é barato, entendeu, já dão ferro nos carros caros, imagina os carros baratinhos, como esses aqui, falou, então é isso aí pessoal, fiquem com Deus, dois modelos para vocês virem aí, se eu comprar mais alguma coisa boa, eu vou continuar mostrando, falou, tudo de bom para vocês, por favor compartilhar os vídeos, e se inscrever no canal, falou, tudo de bom, tchau, tchau.